Vou mostrar aqui pra vocês duas comprinhas, inclusive uma delas já apareceu no penúltimo vídeo Que é a palhetinha Marry Me da Louis Anse Também comprei na Lux Makeup e não só essa daqui como a menorzinha também Só que como eu já expliquei no vídeo de tutorial utilizando essa palheta Muitos meninos comentaram comigo que era ruim, a pigmentação não prestava e tal Eu não me senti pior porque de fato os produtos não são tão caros A versão menor foi R$18,00, a palhetinha é bem... Embalagem bem resistente, acompanha um espelhinho Três das sombras que vem tem um pouquinho de brilho e as outras são todas opacas Ao toque eu acho elas bem pigmentadas E tem a versão maior com 18 tons de sombras também intercalados entre cintilantes e opacas São sombras bem bonitas também, essa daqui já mostrei pra vocês no tutorial Paguei quase R$30,00, foi R$28,90 também na Lux Makeup E como eu disse no vídeo, de fato tem que se encher um pouquinho pra tonalidade pegar Tem que se encher um pouco pra sombra esfumar e ficar mais intensa Porém eu não achei elas tão ruins a ponto de eu não utilizar ou então jogar fora Dá pra utilizar assim Tô falando tanto dessa palhetina, eu vou testar logo essa pequenininha aqui Pelo menos em um olho pra vocês verem Vou pegar a cintilante que se chama Romance Com o dedo mesmo, aplicar aqui na pálpebra móvel Sem muita dificuldade, pelo menos com essa Agora eu vou pegar o pincelzinho aqui de esfumar e vou pegar mais clarinho Your Moments Marronzinho mais claro Isso aqui é bem compacta mesmo Percebe-se que precisa-se de um pouquinho mais de insistência Mas também nada demais porque a cor dele parece que já é assim mais suave Esse marrom aqui mais intenso do meio Mary's Mary's Todos os nomes tem a ver com casamento Ó, esse aqui já é mais pigmentado Proporciona um resultado suave Vai ter que pegar mais produto Vai ter que esfumar, intensificar R$18, apesar de que eu já paguei R$10 em palhetinhas ótimas Porém não tinha todo esse trabalho ou beleza, investimento Continuo com a ideia de ser um produto mediano Não é dos piores, também não é dos melhores Comprei esses cílios postiços da Miss Friend A referência é Bronze Beauty É um modelo bem volumoso, bonito E R$13,50 eu achei que foi bem pago Ao final do vídeo eu utilizo com a maquiagem pra gente ver Também da Miss Friend comprei esse batom líquido mate Que inclusive usei no último tutorial Uma embalagem bem bonita Custou R$10,00 Deixa eu aplicar aqui do lado Um tom de nude com fundo mais rosadinho Deixa eu tentar aplicar aqui em cima do hidratante labial Ó, lindo também Então lá de comprinhas foram apenas esses produtinhos E agora a gente vai partir pra parte dos olhos Utilizando as palhetinhas de sombras da Ruby Rose São cinco opções A primeira é Sweet Eyes Diz que é composta por cores vibrantes em tons opacos e cintilantes E um primer pra fixar e potencializar as cores A Blue Eyes é composta por 25 sombras cintilantes e 7 sombras opacas Todas em tons neutros e um primer pra fixar Palheta Matte Diva Composta por 32 sombras em tons neutros, quentes e terrosos Todos em tons opacos e de alta pigmentação Palheta Hotty Eyes Composta por 20 tons de sombras cintilantes, neutras e coloridas E 7 tons de sombras neutras e opacas Possui um primer E a palheta Nude Eyes é composta por 24 tons de sombras cintilantes e neutras 8 tons de sombras neutras e opacas e possui um primer Separei aqui as minhas duas favoritas Que inclusive serão elas as utilizadas pra gente analisar aqui Foi a Sweet Essa aqui, ó E a outra Matte Diva Olha as tonalidades, são lindas Das 5 palhetas, essas duas foram o que mais chamam aumentação devido às tonalidades Tem tons bem alaranjados Tem rosos Tem todas as variações de marrom nessa palheta Passa aqui, ó E de todas as palhetas, a Diva é a única que não tem nenhuma sombra cintilante Todas as sombras são matte, opacas, sem brilho nenhum A Sweet tem uma predominância de sombras matte, opaca Mas sim, contém também sombras mais cintilantes Vou começar com a Diva, que tem sombras opacas A gente usa as cintilantes da Sweet Começar com esse tom de marrom mais claro da palheta O pincelzinho que eu tô usando é o da Maquilalã W901 Ih, esqueci do Pride Vou aplicar um pouquinho aqui A Ruby Rose lança muita coisa e muitas das vezes deixa a gente confusa Porque, assim, não tem necessidade, óbvio, de você adquirir tudo Você tem que ter um filtro psicológico, um filtro pessoal E ver aquilo que você, de fato, precisa Aquilo, de fato, te atrai mais Ó, marronzinho, nem preciso esfregar muito Já foi, tá bom? Pegar esse laranjinho aqui, ó Mediano Ui Bem pigmentado Gente, eu tava querendo, demais, uma sombra mais alaranjada Esse vídeo vai ficar um pouco longo Não vou usar todas as palhetas Mas futuramente eu vou usando outras palhetinhas e mostrando pra vocês Vou pegar esse beijinhozinho aqui, também opaco Com um pincelzinho mais fininho Ruby Rose E36 Esfumar aqui abaixo da sobrancelha Aproveitar que eu tô com ele Pegar as mesmas sombras que apliquei em cima E esfumar embaixo Vou pegar um tom de marrom um pouquinho mais fechado Esse daqui Com um pincelzinho de esfumar também Agora o A11 da Macrylan Depois tá aqui no canto externo Esfumando bem de leve Eu vou criar só um cantinho meio dramatizado Agora eu vou voltar com o pequenininho A mesma sombra E esfumar aqui, gente A raiz dos cílios inferiores Ó, até agora eu tô gostando, né, gente? Tô achando pigmentado Pelo menos a maquiagem, ó Tá feita Agora é o seguinte Como a maioria das palhetinhas da Ruby Rose Ela dá uma esfarelada Agora sim vou pra palhetinha eSweet E vou pegar um perolado Esse aqui de cima Depois tá aqui no centro O iluminador é bem Iluminador E esses cintilantes das palhetinhas de sombras Dá pra usar até no rosto Como iluminador Duas das minhas favoritas A embalagem eu achei bem meio termo, né? Nem compacta como a última que eles lançaram E nem muito grande Com uma... Acabei de olhar ali Um pouquinho maior, assim, do que Eles lançaram antes da compacta Inicialmente eu gostei Da pigmentação Da performance Agora vamos finalizar logo Senão muito provavelmente Vocês não aguentam mais ouvir minha voz Máscara Vou aplicar essa da minha vó Minha favorita Big Extreme Essa aqui tá novinha Se tem resenha aqui no canal Ela dá um resultado ótimo Já na primeira aplicação Essa eu comprei numa super promoção Da lojinha Cheiro Bom Presente Uma lojinha que tem no Optal Em parceria com o Tour da Beleza Ficou em promoção durante um mês Por R$14,90 Gente, ela é maravilhosa Mas como combinado Vou aplicar o cilis postiço da Miss Friendly Eu acho que eu vou ter que cortar um pouquinho Que é muito comprido Ó Vou aplicar essa cola da Macrylan É a cola que eu mais tenho usado no momento Quando utilizo os cilis postiços Ó, dobro um pouquinho assim Pra quando encaixar Encaixar melhor Não encaixar tão reto Cilis postiços aplicados Sinceramente achei ele bem grandinho E incomoda um pouco Não é daqueles cílios mais naturais Mais suaves Ele é um pouquinho mais durinho Passei também o lápis delineador Pra vada água da Ruby Rose Bem fininho aqui Gente, a raiz do cílio Finalizar com A máscara aqui nos cílios inferiores E tá pronta a nossa maquiagem Um pouquinho mais clássica Com um tom laranjinha Espero ter Feito uma maquiagem decente Acabei de ver Que eu esqueci de aplicar Um produto que eu tinha em mente Também da loja Cheiro Bom Presente O glitter da Playboy Esse eu ganhei deles Achei o glitter lindo É sombra em glitter É a cor 1 Vem com os furinhos aqui Deixa eu ver como é Ai, é lindo Deixa eu ver se dá pra aplicar aqui um pouquinho O ideal é aplicar uma colinha Aplicar alguma coisa pra segurar, né Tô aplicando aqui bem De qualquer jeito Só pra ver Gente, o cabelo tava molhado esse tempo todo Dei uma secada pra terminar melhor Eu ia finalizar o vídeo com esse batom mesmo Mas lembrei E vi aqui agora O batom que eu ganhei da amiga Joyce Braga ontem E vou usá-lo Deixa eu tirar aqui Que é o batom da Camila Cabral Pra ter blogs A cor é Pitomba Mate Olha como é lindo Parece um nude, né Nos lábios ele fica mais cerejinha Mais rosê do que nude, né Mas lindo Batom cremoso Obrigada, amiga Joyce E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De conferir os produtinhos junto comigo Que tenham gostado do resultado final da maquiagem Não se esqueça de deixar aqui o seu gostei Seu comentário Pra saber a sua opinião O que você achou E fiquem ligadinhas Que com certeza Esses produtinhos voltarão em outros tutoriais Voltarão em resenhas específicas Se vocês quiserem É só deixar aqui nos comentários Futuramente mostrarei mais Sobre as palhetinhas de sombra De antemão já jatei pra vocês Na minha opinião São maravilhosas Pelo menos as duas que eu testei Eu gostei do resultado E vou ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau